Pra se enxergar a luz do amor, preciso é penetrar a dor, é sofrer, sorrir, chorar, perder, ganhar, se entregar. Posso sentir os lábios meus, todo o supor dos lábios teus, são os meus lábios teus, são os meus, todos os meus, todos sem fim, secundar a paz. Vê o mundo transbordar, de amor se transformar, ver o sol despertar, ver o dia arraiar, novo amanhecer. E depois de tocar o teu colo, beijar, ver a vida. Posso sentir nos lábios meus, todo o sabor dos lábios teus, são os meus lábios teus, todos os meus, todos os meus, posso enfim, secundar a paz. Vê o mundo transbordar, de amor se transformar, ver o sol despertar, ver o dia arraiar, novo amanhecer. E depois de tocar o teu colo, beijar, ver a vida. e depois de tocar o teu colo. Yes! Eita, Deus!